Araruama 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 Os seus vagos de águas doentes, prateados de raro esplendor, dão otimismo aos indiferentes, e um ambiente para o amor. Araruama, tens paisagens tão lindas, Araruama, tens belezas infindas, Araruama, o teu sol que seduz, Sob o teu céu, que é o mais estrelado, se formam noites azuis. Os seus vagos de águas doentes, prateados de raro esplendor, dão otimismo aos indiferentes, e um ambiente para o amor. Araruama. Prefeitura de Araruama, governando para o cidadão.